Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, perdoe a minha cara, né, gente? Tô com um gosto de sono mesmo, porque pouco sono, muito sono, cortei muito, 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 muito cedo mesmo. E eu tava tentando dormir um pouquinho agora, quando eu cheguei do trabalho, mas não deu, gente. Não deu, porque fui resolver outras coisas, aí não deu pra dormir. Aí eu estou com essa cara de sono. Enfim, gente, mas já são 3h40 da tarde, eu não vou mais dormir esse horário. Eu vou arrumar minha casa, que eu tava precisando muito, gente. Aconteceu uma coisa? Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Gente, misericórdia. Aqui o meu quarto tá nessa situação, aqui são roupa limpa pra eu provar, e tem outras lá no varal que ainda não sei a cara direito. Aí aqui tem algumas pra mim dobrar agora. E aconteceu isso aqui, gente. Ó. Tá vendo a mancha? Na verdade, não é a mancha, gente. É molhado mesmo. Onde está essa parte aqui é porque tá molhado o meu colchão. Aqui tá molhado até ali, ó, o meu colchão, gente. Essa parte aqui todinha. E aqui, ó. Assim. Pera lá. Tá molhado. Esse aqui tá todo molhado. Já secou mais porque eu coloquei assim, jogado pro lado de fora pra pegar um vento. Aí secou mais um pouco. Esse aqui foi a chuva ontem, gente. Só noite chovendo. Mãe, só chovendo. Chuva forte, forte. E entrou água toda pra dentro de casa, ó. E molhou a minha cama, molhou o meu travesseiro. Tá tudo jogado ali, ó. O que eu joguei foi ali, gente. Molhado. Essa parte aqui, ó. Que é a que eu durmo. Esse aqui. Tá todo encharcado, molhado também. Essa parte e aquela. Esse aqui é o travesseiro. Molhado. Porque, gente, eu não vi a chuva. Gente do céu, eu não vi a chuva. E eu passei a noite levando chuva na cabeça. Na cabeça eu não vi a chuva. Quando foi de manhã, cinco horas. Quando eu acordei pra ir trabalhar. Eu vi que eu tava com a minha cabeça toda molhada. Meu travesseiro. Essa parte aqui que eu durmo. Que é o que... Fica igual com a janela aqui. E eu não vi a chuva, gente. Passei a noite banhando. Mas antes a chuva eu não vi. E é isso. Vai demorar bastante. Hoje não tem nem como secar. Porque hoje tá correndo um ventinho, um frio. Mas esse horário não vai mais secar o meu colchão. Assim passou o dia. Aí eu tirei até a coberta aqui de cima. Joguei pra ali a coberta. Porque ainda também tá com a parte molhada. A parte que tava aqui. Aí joguei pra lá. Pra ver se... Corria mais um ventinho aqui. Os cachorros começaram a latir. É isso, gente. Vou cuidar aqui do abraço. É só que vamos guardar logo. Começar por aqui. Agradecimentos. 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 There's nothing left to cry for Then I will just crack a smile Oh, oh I had a million different things to do And every one of them included you We had a million different things to do Why can't I say, well, I feel lonely too Lying on my own, the sheets are covered in your scent Really tried to fall asleep, but I can't understand Though we both felt kind of lonely I still always thought you loved me When I tried to let it go The sheets are covered in your scent I guess I saw it coming Yet it didn't get by surprise Oh, oh But if there's nothing left to cry for Then I will just crack a smile Oh, oh A gente vai ficar assim, ó Mesmo, né Porque eu não vou colocar a coste de cama agora Que tá molhada ainda lá Meu colchão Vou deixar aí Pegando mais vento Aqui já guardei todas as roupas Só a roupa do meu treino Que agora já tá na hora do meu treino E tá aqui os Os que tão molhados Os travesseiros Aqui eu dei uma organizaçãozinha básica Aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Pronto, gente Troquei a roupa Agora eu vou pro meu treino lá Daqui a pouquinho eu volto com vocês Tá bom? Pra vocês vai ser rapidinho Então até já Ai, gente linda Cheguei em casa Depois do treino Tô acabada aqui Porque ainda tô Como iniciante, né, gente Ai, os primeiros dias Que vocês sabem, né É muito dolorido Muito mesmo Estou aqui Com meu corpo acabado Tudo quebrado Porém Vou já Tomar um banho Pra melhorar, né Pra me dar continuidade Aqui no vídeo Organizar O que tem que organizar Ainda aqui em casa Graças a Deus, gente Não tem tanta coisa Pra organizar aqui em casa, né Mas o básico Todos os dias tem, né Então Tô aqui, né Pra gravar vocês A minha rotina Aqui com vocês Tá bom? E se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar um like O like Porque ele é de graça Não custa nada Não demora Só clicou aí Clicou aí Já me ajudou bastante Então Por favor, gente Valores aqui O meu trabalho Então Se inscreve Que a gente tá chegando Pela primeira vez Ativa o sininho Das notificações Quando eu gravar aqui Você recebeu em primeira mão Ai, gente É isso Até já E olha Essa tarde, gente Que tarde linda Dada por Deus Pra gente Que linda 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 I had a million Different things to do And every one of them Included you We had a million Different things to do Why can't I say Well, I feel lonely too O quarto, gente Tá desorganizado A cama, né Tá desorganizado Porque como tá molhado ainda Do lado de lá, gente Eu não vou nem colocar coberto Por hoje Tomara que amanhã Eu consiga Fazer um solzinho Pra não colocar meu colchão Pra secar, gente Tá bastante molhado Olha como tá molhado, gente Molhado mesmo É, tu aí Vai ficar por assim Por hoje Gente Vou mostrar aqui pra vocês A belezura, né Do meu Sofá, né Que eu nem fiz um tour Por ele Gente Vou fazer um tour Pelo meu sofá Meu sofá novo, né E Espera aí, gente Mas ele é lindão, gente Enorme Muito lindo Minhas mesinhas Super combinaram Com ele aqui Gente Pra decorar Uma sala Porque trouxe um ar De lindeza Pra minha sala Certo Ali tá Minhas zamiococcas Que era lá Do lado de fora Coloquei ela pra cá Pra dentro Ela tá ficando linda, gente Ela tá crescendo Muito Certo, gente Aqui está Outra mesinha Coloquei um papelão Em cima Coloquei esse jarro E Aqui é a cadeirinha Da Caroline Que tá aí Mas ela é no quarto dela E minha geladeira Que tá Parada Certo? Tô usando a outra A sala ficou assim Tá tudo ok, gente Aqui na sala O quarto da Caroline Também está tudo certo Mas depois eu vou tirar Um dia pra mim fazer Uma faixinha Básica nele Limpar lá em cima Das prateleiras Dele de novo Porque ela sempre De vez em quando Eu tenho que tirar Um dia pra limpar, gente Porque pega a poeira Mas tá Tudo certo Gente Vou parar por aqui Tá bom A cama, gente Tá Daquele jeito Não sei Não Botei a coberta Por conta Que tá molhado Meu colchão Não sei Como é que a gente Vai dormir hoje Quarta Caroline Tá ok A sala aqui Também tá ok Cozinha ok Vem finalizar o vídeo Aqui com vocês Bom Gratidão Por ter chegado Até aqui Não esquece de deixar o like Bom O próximo vídeo gráfico Mais detalhe Já é noite Por aqui 6h27 da noite E eu estou aqui Pra agradecer vocês Muito obrigada Pelo carinho de sempre Até o próximo vídeo Se Deus quiser